Nós vamos mostrar pra vocês o que aconteceu lá em São João do Piauí, logo em seguida a gente vem trazendo o portal o dia que vem com mais informações pra você também. Mas vamos ver as imagens e vamos ouvir o que o radialista Cícero Bil, de lá de São João do Piauí, que tem profissional há mais de 30 anos dentro da comunicação em São João do Piauí, traz de informações pra gente a respeito da tempestade que aconteceu ainda ontem na cidade de São João do Piauí. Valusa, passando pra informar sobre a chuva que nós tivemos ontem, forte chuva, aqui em São João do Piauí. Chuva essa que estava com rajadas de ventos aproximadamente de 100 a 150 km por hora, que causou vários problemas no eixo da sede da cidade. Nós tivemos então várias casas com problemas no teto, tivemos muros e árvores caídas, a cidade ficou paulatinamente sem energia elétrica em vários setores, ainda continua sem energia elétrica em alguns setores, inclusive na zona rural. O que a gente observa é que pontos estratégicos de São João do Piauí, como por exemplo, parte especial que é a igreja de São João do Piauí, tivemos aí um problema no teto da igreja. Outra igreja aqui de São João, do bairro São Sebastião, também teve aí a mureta de proteção arrancada com a força do vento. E tantos e tantos outros problemas, como por exemplo, o muro e algumas árvores, que inclusive você conhece, da ABB de São João do Piauí, árvores antigas foram ao chão juntamente com o muro. E o que a gente observa nas estradas carroçais, que dão acesso à zona rural, aliás, na zona rural para São João do Piauí, árvores caídas, atrapalhando aí o tráfego de veículos. Obrigada ao Cícero Bil, radialista de credibilidade em São João do Piauí, há mais de 30 anos, trazendo um pouco das informações do que aconteceu ontem na cidade de São João do Piauí. Isso porque tem muitas outras imagens que ainda estão chegando ao longo do tempo, e que foi isso que aconteceu na cidade. E a gente sabe que aconteceu algo muito parecido também, mas em São João foi mais grave, também em Oeiras. Vamos agora conversar com o nosso querido Jorge, Jorge Machado, do portal O Dia, que vem com um boletim, algumas informações a respeito desse assunto também, né? Pois é, Vanusa Coelho, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa nos acompanhando aqui pela tela da O Dia TV. Pois é, Vanusa, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta, Vanusa, amarelo, que é justamente para chuvas intensas e rajadas de vento. E essas rajadas de vento podem ultrapassar 60 km por hora, caso parecido com o que aconteceu em São João do Piauí, que a gente viu aí pelas imagens impressionantes, né? Vento muito forte, carregado de chuva, e o IMET alerta ainda para a questão dessas rajadas de vento, porque pode acontecer de muitos portes de energia elétrica caírem, ou seja, muita atenção para a população nesse sentido. E esse alerta, Vanusa, é para todo o estado do Piauí, ou seja, para os 224 municípios do estado, e esses dados são analisados através de uma sala, Vanusa, de previsão e eventos climáticos extremos, lá da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é a SEMAC, que faz esse monitoramento em tempo real, junto a essas informações do IMET. Aí, Vanusa, esse boletim também diz ainda que há risco, pessoal, de queda de árvores, descargas elétricas. Além disso, a população deve evitar, por exemplo, sair de casa nesses momentos de chuvas intensas, justamente porque pode acontecer dessas quedas de galhos, atingirem a população, e além disso, alerta para a questão, Vanusa, dos alagamentos, bem como também estacionar veículos próximos a placas de transmissão, placas de propaganda também, porque pode ocorrer, eventualmente, a queda desses aparelhos, desses equipamentos sobre esses veículos. E, Vanusa, em caso de chuvas intensas, a população também deve ter a atenção redobrada e não se abrigar debaixo de árvores, uma vez que pode atrair raios. Então, assim, a população não deve, por exemplo, se abrigar debaixo de árvores quando eventos climáticos dessa natureza devem acontecer. E esse alerta, Vanusa, ele vai seguir pelos próximos dias, tá? Até a sexta-feira, ele pode ser renovado, mas a previsão é que ele aconteça até o final da semana e a gente precisa ficar todo mundo alerta em relação a isso. Muito bom. E a partir do dia 22, como o próprio meteorologista falou, fortes chuvas podem chegar dentro do nosso estado e capital. Você tem mais informações para a gente aí? Tenho sim, Vanusa, mas só em relação a um complemento a esse assunto, gente, olha só, a gente tem aqui nessa matéria o número da defesa civil para você aí que é do interior do estado ou para a cidade de Teresina em casos de emergência, tá, gente? O número da defesa civil é 199, como vocês podem ver no final dessa reportagem, tá bom? Tem também o do Corpo de Bombeiros, 193, caso a população precise. E também, gente, o número da defesa civil estadual, que é 86, né, capital Teresina, 99495-9620. Mais uma vez, o número da defesa civil estadual que atende todo o estado do Piauí, tá? 86, 99495-9620, caso aí a pessoa tenha alguma emergência no que diz respeito às chuvas. Tá certo, Jorge. E você ainda tem um lembretezinho, né, uma informação aí para levar para quem está em casa. Pois é, Vanusa, a gente está acompanhando toda a situação do Enem 2023 e as notas acabaram de ser divulgadas através do INEP, né, que é o Instituto Anísio Teixeira, o INEP. Vanusa, tivemos seis notas mil aqui no estado do Piauí. Esse é um resultado muito positivo. O estado do Piauí só ficou atrás de estados como Rio de Janeiro e São Paulo, onde cada um deles tiveram em sete notas mil na redação do Enem. E aqui no estado do Piauí, a gente teve seis. Como eu falei, essas redações, né, esses resultados acabaram sendo divulgados agora há pouco. A gente lembra que o Enem 2023, o Enem de uma forma geral, né, é o principal acesso ao ensino superior em instituições públicas e privadas aqui no país e é um resultado bastante positivo para o estado, já que eleva, né, o índice de educação. Nossa, muito obrigado pelas informações. Desejo para você uma ótima manhã. Que Deus te guarde, te proteja. E qualquer coisa, estamos aqui no Bom Dia. Ou a qualquer momento, você vai ter mais informações também através do jornal ODN, tá?